O Caio, uma pergunta rápida aqui. O que é a oferta alçada? Que é aquela que você determina dar fora de qualquer que seja o compromisso regular que você tem. Tem aquela oferta sazonal. É o além dos 10% no caso do disco? É a vontade extra, é o que chegou depois. É uma oferta alçada. É o que você pode, você determinou fazer aquilo, porque pode, quis, fará. Entendi. Isso é coisa do Velho Testamento. O Novo Testamento não trata de oferta alçada. O Novo Testamento diz que cada um, segundo as suas possibilidades, deve ajudar conforme as necessidades que aparecem diante Deus. Então é, se eu posso, eu faço na proporção do que eu posso, farei. E com a generosidade do meu coração, assim procederei. Mas não tem percentual no Novo Testamento. O Novo Testamento não lida com quantificações. O Novo Testamento lida com qualificações. O Novo Testamento não te apresenta o dízimo. O Novo Testamento chama-se generoso, bondoso, misericordioso, altruísta, solidário, com necessidades humanas. E com causas verdadeiras em favor da vida. É isso que o Novo Testamento ensina. O resto é papo furado. É conversa de quem quer ressuscitar a lei e apresentá-la como um zumbi. para esse povo desgovernado, sem consciência de evangelho, do evangelho na mente do coração. VNVTV. O canal é você. VINVTV. Feira. VNVTV. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto